Já não dá, por isso vai embora de uma vez por todas, vai embora, não quer saber, vai embora, vai embora, não quer saber, a sério, vai embora, vai, a sério, vai, a sério, vai. Já não tem muito mais, já não dá mais. Já não tem muito mais, já não dá, por isso vai funcionar, vai, a sério, 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 vai, a Já desconfiava que já não me amas mais Vivo nessa mentira até hoje Como que eu vou dizer para meus pais Como que eu vou viver sem ti Eu não sei viver que eu Deixar um viver que eu Como que eu sou uma cidade e vou Eu não sei viver que eu Deixar um viver que eu Como que eu sou uma cidade e vou Taduwe mora, taduwe Taduwe baby, taduwe Tá doer, aqui no feito Tá doer, mora, tá doer Tá doer, baby, tá doer Tá doer, até no bolso Por mais que me tratas de mal Já estou habituado Fazer o quê? Apesar de tudo Eu tinha A um favor que possa ler do Cosombe Apesar de tudo Eu tinha A um favor que possa ler do Cosombe Tá doer, mora, tá doer Tá doer, baby, tá doer Tá doer, I can't no pay do Tá doer, mora, tá doer Tá doer, baby, tá doer Tá doer, I can't no bolso Tá doer, mora, tá doer Tá doer, baby, tá doer Tá doer, I can't no pay do Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.